Música Viajar é cada vez mais uma necessidade de uma boa parte da população. As pessoas amam viajar, mas quando fala-se em viagem internacional tem um probleminha, o idioma. E muitas pessoas acabam ficando inibidas ou deixando de conhecer países maravilhosos por causa do domínio da língua. Hoje é possível, inclusive, fazer o intercâmbio, onde você tem a possibilidade de conhecer outra cultura, conhecer como vivem os cidadãos daquele país e o mais gostoso de tudo, aprender a falar outra língua. Inclusive, intercâmbios com a família. Tudo isso é possível nos dias de hoje. Eu converso com o Renato Rosso, que é diretor de uma agência de intercâmbios aqui na cidade de Sorocaba. Eu não tive a oportunidade de fazer intercâmbio. Sempre sonhei com isso, desde que menino tive que trabalhar, não tive essa chance. Mas o gostoso é que me parece que o intercâmbio, mesmo numa idade como a minha, ainda é possível? É claro, Alex. De fato, não tem idade para o intercâmbio. Intercâmbio, você pode, desde 12 anos de idade até 60, 70 anos de idade, ainda tem gente que compra intercâmbio com a gente. E o interessante é que sempre é um aprendizado e uma experiência para a vida. Eu perguntei isso justamente porque quando você fala de um intercâmbio, você lembra de juventude. De, estou indo para fora para fazer o high school, o segundo colegial. Ou estou indo para fora com uma idade, porque vou fazer um curso, uma especificação em cima de um curso que eu formei no Brasil. Então, quer dizer que nós podemos, então, com 60, 70 anos, seja um intercâmbio para aprender outra língua, seja para um voluntariado. Inclusive, descobri aqui que existe um intercâmbio que é possível, inclusive, para você trabalhar, aprender o inglês, ganhar dinheiro em dólar, trabalhando em Dubai. Sim, sim. Isso é uma exclusividade que a gente tem. É bem recente e, realmente, você pode estudar e trabalhar em Dubai, que é um destino magnífico, lindo e você ganha muito bem lá também. Você tem a experiência de aprender e ganhar dinheiro. O que o intercâmbio pode influenciar, pode mudar na vida de uma pessoa, principalmente para o estudante que está ingressando aí na carreira profissional? O intercâmbio, ele pode ajudar a desenvolver o idioma, o inglês, nem todo mundo tem o inglês fluente. Isso é de grande valia para você trabalhar em empresas grandes, multinacionais, elas já exigem que você tenha um idioma, pelo menos um idioma fora o português, né? E fora a experiência de vida, de você se virar sozinho, num local que você não domina ainda o idioma. Tem toda uma experiência aí que você adquire e acaba virando uma bagagem cultural, né? É, o bom é que, na realidade, o filho e a filha saem do seio da mãe, né? Corta o cordão umbilical e vai viver a vida sozinho. Tem que enfrentar desafios, morar numa casa de uma pessoa estranha no começo. É uma grande experiência. E a experiência é essa que pode estender para a gente que é mais velho. Me diga uma coisa. Existem várias formas de intercâmbio. Eu, quando pensava em intercâmbio, pensava Estados Unidos ou Canadá. Mas vai muito além disso. É, hoje você pode fazer intercâmbio em diversos destinos, né? Você tem destinos que são específicos para você trabalhar e estudar. Tem destinos que você só pode estudar, né? Então você pode fazer um curso de idioma, por exemplo. Você pode fazer, de repente, um college, né? Um estudo com uma parte específica na sua profissão, por exemplo. E tem destino que você pode fazer, por exemplo, um high school, que seria um ensino, um colegial no exterior e depois você volta e valida ele aqui com o MEC, né? E pode fazer isso, né? Ou seja, quem tem a opção e também a condição financeira para fazer esse tipo de intercâmbio. Qual o tempo de duração de um intercâmbio ideal para o estudante? Assim, a gente vai ter intercâmbios que variam de duas semanas a um ano, dois anos. Então isso é muito aberto, né? Vai depender do programa que você vai escolher. A gente, por exemplo, curso de idiomas, você pode fazer até duas semanas. Então, de repente, você pode montar um turismo, você quer fazer um turismo e fazer, em partes, um curso de idioma junto. Então dá para você mesclar. Mas, Renato, é apropriado também a orientação ao telespectador nesse caso que, para a pessoa que não tem base nenhuma no inglês, sair do Brasil para aprender inglês num outro país, eu acredito que fique mais complicado. Para você ter uma noção básica, ter estudado pelo menos a iniciação do inglês para você poder se aprofundar num outro país. É, assim, na verdade, as escolas lá, que são escolas para estrangeiros, elas estão aptas a receber pessoas com inglês básico, né? Mas, assim, o que a gente costuma dizer? Se você tiver um pouco de inglês aí, um pouco de bagagem, isso vai te ajudar bastante, né? O que diga se for trabalho, né? Se você for trabalhar e se você tiver o inglês realmente muito básico, você vai conseguir funções não tão boas quanto quem tem o inglês, né? Então isso vai variar conforme o seu nível de inglês. Ou espanhola, ou chinesa, né? Tem gente que faz intercâmbio para a China já, porque a China está crescendo cada vez mais? Sim, sim, a gente já teve clientes que foram para a China. E a gente tem destinos variados. É o Uruguai. Uruguai é legal, porque é pertinho, né? Para você aprender o espanhol. Tem o Uruguai, tem a Argentina. Eu acho que, assim, é muito válido. As pessoas geralmente têm alguma língua, já que elas já se relacionam de alguma forma, que elas gostam mais. E aí elas podem, desde encontrar uma opção aqui de espanhol, por exemplo, na Argentina, ela pode ir para a Espanha também. Renato, vamos desmistificar um pouco os valores, né? Tá. Existem algumas opções. Para quem vai estudar o colegial, que eles acabam falando para o aluno, o aluno às vezes procura também, que é o Canadá ou os Estados Unidos, né? Que são os lugares mais procurados. Aí você tem o curso de escola, tem um monte de coisa e a viagem pode se tornar aí de 20, 30, 40, 50 mil. Tem curso até de 500 mil reais, depende do bolso do pai e da mãe. Mas quando quer aprender o inglês, por exemplo, eu fiz inglês 3, 4 anos, estou travado e quero ficar uns dias fora, 30, 40, 50 dias. Aí o negócio não fica tão caro. Não, não fica. De fato, como é que funciona? Se você pegar um intercâmbio, por exemplo, de 4 semanas, a gente costuma falar em semanas, né? Seria quase um mês, ou de repente um mês, um pouquinho, enfim, de 4 semanas, você vai ter pacotes aí que você vai pagar 6, 7 mil reais, né? Então é algo que é um pouco mais abrangente, mais pessoas podem e foge um pouco daquela coisa de ser valores extremamente caros, né? Então realmente existe a possibilidade até de você também parcelar esses valores, então é algo que é muito facilitado. O curso de inglês, quando você vai fazer, chama-se intercâmbio também ou não? Aí você paga o hotel e fica lá na comunidade, porque o intercâmbio você fica na casa de alguém, não é isso? Então, intercâmbio é uma forma genérica que eles falam a respeito de vários programas, né? O intercâmbio pode ser um programa de curso de idioma, pode ser um programa de estudos. Intercâmbio quer dizer a respeito da troca cultural, mas o intercâmbio você pode realmente ficar numa casa de família, né? Você pode ficar numa residência estudantil, né? Ou você pode optar por outras formas, por exemplo, um hotel, se você gosta de ter um conforto maior, tal. Enfim, é aberto, né? É aberto. Vamos aproveitar então, Renato, chamar a Camila Salvador, que é uma intercambista que está em Malta. Malta é uma ilha, é ali próximo da Itália, e que a língua é maltês e quem domina na realidade é o inglês. A Camila Salvador vai falar da experiência dela durante esse período de intercâmbio. Oi, Alex. Meu nome é Camila e eu estou aqui em Malta há um mês. Eu estou amando estar aqui porque, além de estar aprendendo outro idioma, eu tenho a oportunidade de conhecer pessoas de vários cantos do mundo e também sobre suas culturas. O intercâmbio está me proporcionando excelentes experiências e momentos inesquecíveis. Então, para quem está na dúvida se deve ou não fazer o intercâmbio, minha dica é faça, vai mudar a sua vida. Beijos! Você viu que interessante a experiência da Camila? Com certeza. Eu acho que ela deve estar bem contente lá e muito feliz com a experiência, né? Vamos falar de planejamento. Para uma pessoa pensar em uma viagem, não é assim de intercâmbio, tem que ser muito bem pensado. Quanto tempo para se planejar? Então, Alex, cada destino vai exigir um certo tempo para você se planejar, porque você sabe que alguns destinos exigem visto, né? O visto não se tira assim. Então, tem todo um tempo para pensar na viagem. Inclusive, quanto mais tempo antes você se planeja, mais facilidades você tem, mais garantia de que você vai conseguir estudar realmente. Vamos pensar numa família aqui que tem uma situação financeira apertada, que trabalha, que se dedica para guardar uma pequena reserva, mandar um filho para o exterior. Mas o dinheiro não dá para o tempo que ele quer ficar. Ele quer ficar seis meses e o dinheiro dele dá para três meses. É possível você estudar e trabalhar ao mesmo tempo? Ou depende do país que você vai? Sim, sim. É possível você estudar e trabalhar, né? A gente tem alguns destinos, como Irlanda, Dubai, que é um programa novo que a gente tem. Você pode também, no Canadá, com algumas ressalvas. Enfim, a gente tem alguns destinos aí que são bem interessantes. Você falou de Dubai, né? Estava até comentando. É sério que esse negócio, que a gente vai para Dubai, compra um pacote, fica lá em Dubai por um período e a gente pode trabalhar. Porque Dubai, gente, tudo é muito caro em Dubai. Só tem turistas naquela cidade. Então, imagino que um garçom lá, é sério que ganha 50 dólares por hora? Sim, é sério. Na verdade, Dubai hoje é um destino bem procurado aqui na nossa agência, né? Eu vou ser prático, Renato, explicar o seguinte, ó. Eu venho, eu contrato, eu vou para lá, mesmo com a minha poupança, depois eu posso restituir essa minha poupança trabalhando lá e ainda sobrar um dinheiro? Sim, sim. Você pode, porque lá se trabalha e se ganha muito bem. Então, você, por exemplo, você pode trabalhar lá, você pode, como você disse, um garçom pode ganhar 50 dólares lá por hora. Então, de fato, é alguma possibilidade, né? Vamos chamar outra intercambista, desta vez em Dubai. Ela ainda não começou a trabalhar, mas a estrutura lá, a receptividade em Dubai, já está se preparando para que ela possa se encaixar no emprego. O legal é que em Dubai você não precisa ter uma... você pode ir trabalhar na sua área. Você quer, ah, você é garçom, vai trabalhar de garçom. Você é pedreiro, vai trabalhar de pedreiro. Sim, você é engenheiro, você vai trabalhar de engenheiro. Lá eles procuram, e aliás, engenharia também é um ramo bem procurado lá. E, de fato, a gente tem essa possibilidade que ganha muito bem lá também, né? Então, agora é com você, Wanda. Conta para nós a sua experiência. Ai, Wanda do céu, eu morro de vontade de conhecer esse lugar. Um beijo, querida. Oi, Alex, eu sou a Wanda. Estou fazendo intercâmbio aqui em Dubai, trabalho e estudo. Eu decidi vir para cá pelas oportunidades que esse lugar oferece. Fechei pela agência em Sorocaba. Em relação à adaptação, foi super tranquilo, me adaptei muito bem. No momento eu estou em busca de trabalho, mas tem sido, assim, tudo muito, muito interessante, apesar das diferenças culturais. É tudo muito tranquilo. Estou muito satisfeita com a minha decisão e venham para Dubai. Ah, já calor em Dubai, hein? Pois é, né? Lá é quente, hein? Lá tem que andar no ar-condicionado, meu amigo. Ou ir para a praia depois das oito horas da noite. É verdade. É muito quente naquele lugar. Vamos falar de voluntariado? Esse projeto também de intercâmbio é para você ficar num país, muitas vezes. O intercâmbio é para questões sociais e ambientais, é isso? É, Alex. A gente também trabalha com esse tipo de intercâmbio e realmente é um intercâmbio bem interessante. Então a gente vai aproveitar para chamar a Paula, que é uma experta no assunto de voluntariado no exterior. O programa de trabalho voluntário é para quem busca unir tanto o intercâmbio quanto a experiência para poder ajudar alguém. Então a gente tem várias opções em países que há grande necessidade, como países da África e da Ásia. Então tem opção na África do Sul, na Namíbia, mas também no Nepal, Índia, Sri Lanka, Vietnã. São referências para ajudar comunidades carentes, crianças com necessidades especiais, idosos, muitos projetos sociais, mas também ambientais. A experiência é muito mais enriquecedora para quem vai ajudar alguém. Com certeza é uma experiência maravilhosa. Paula do Céu. Você me deu uma ideia, minha querida. Eu quero ir para o Nepal. Pensou em ficar naquele lugar, no meio daquilo, com os monges? Você não ia aguentar, Renato. Não, eu sou mais agitado. Não ia aguentar, Renato. Mas eu ia gostar, porque eu ia levar a minha espiritualidade, a minha conexão com a natureza, com as pessoas. Mas enfim, gente, é uma pincelada do que é o intercâmbio, evidentemente. Para quem tem intenção de fazer isso, é necessário procurar uma agência especializada e séria, porque estamos falando dos seus filhos fora de casa, por um período longo. E se você tem vontade, na vida tudo é possível. Há tempo para todas as coisas, como está escrito lá na nossa querida Bíblia. Pode se programar e fazer seu intercâmbio, seja no voluntário ou para melhorar a influência do seu inglês, trabalhando e ganhando lá em Dubai, ou mesmo viajando aqui pela América Latina, América Central, Estados Unidos e Europa. Enfim, o mundo está aberto para todos, né? É isso aí, são muitas experiências no mundo para se viver, né? Renato, super obrigado, sucesso para você e agora deu vontade de fazer o intercâmbio. Espero que tenha dado vontade de você também. Se tiver oportunidade, faça, porque a vida é curta e nós temos que aproveitar, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com muito mais. Oi, meu amigo e minha amiga, prestem atenção nesse recado de suma importância. Todo mundo fala para você pensar no seu futuro e escolher o melhor para a sua carreira. Mas você já pensou o que é melhor para a sua carreira hoje? A Facens em Sorocaba oferece o melhor para você todos os dias. Transforme seus sonhos em metas e participe do vestibular da Facens com bolsas de até 100%. É isso mesmo, construa sua carreira desde o primeiro dia com a mão na massa, numa das melhores instituições particulares de ensino do Brasil. Entre no site da facens.br e conheça os cursos e faça a sua inscrição para o vestibular. Anota o dia 20 de outubro. Gente, inspire-se, inove-se e faça o vestibular Facens.